Entendo 19, processo 48.500, 64.37.2010.22, recurso administrativo interposto pela empresa Interligação Elétrica Pinheiros S.A. em face do auto de infração nº 12 de 2012, lavrado pela S.F.E., que aplicou a penalidade de multa em decorrência de atraso na implantação das instalações de transmissão otorgadas por meio do contrato de concessão nº 15 de 2008. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Contra o auto de infração nº 12 de 2012, mediante o qual a S.F.E.L. aplicou multa em virtude de atraso na implantação das instalações de transmissão otorgadas por meio do contrato de 15 de 2008, a Pinheiros interpôs recurso, qual inseriu a redução da multa de R$ 6.736,98 para R$ 4.586,55. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Aponta, Pinheiros, que o auto de infração seria nulo, o que não se verifica da leitura do seu relatório de fiscalização, do correspondente do relatório de fiscalização. Alega ainda que o atraso decorreu de demora na emissão das licenças ambientais, mas a Pinheiros concorreu para essa demora a apresentar projeto inadequado ao órgão ambiental, com supressão da informação de que a estação ecológica e a área de preservação permanente seriam afetadas, e deixar de apresentar documentos necessários à análise do órgão ambiental. O pedido de conversão da multa em advertência não deve ser acatado, dado que as instalações de transmissão atrasadas têm elevado a importância sistêmica. Na dosimetria, a Pinheiros aponta que ao aplicar multa única para trás de todos os empreendimentos, conferiu os tratamentos idênticos a objetos distintos, uma vez que o atraso na implantação de algumas instalações foi inferior ao de outras. E em razão dessa circunstância foi que a SFR reduziu o valor da penalidade. Quanto à alegada falta de justificativa para a fixação do faturamento anual estimado da Pinheiros em R$ 13 milhões, aproximadamente, deve destacar que é possível depender do alto de infração, que foi considerada a receita anual permitida contra a atual talizada para o momento da lavratura. Disposto que considera que considera o processo inteira a voto por conhecer do recurso interposto pela interligação elétrica Pinheiros-SA contra o alto de infração 12 de 2012 da SFR e dar-lhe provimento parcial mantendo-se a decisão tomada em reconsideração de reduzir o valor da multa de R$ 6.700 para R$ 4.586,55. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com relato. Também voto com relato. Ajudi-se decidiu por conhecer o recurso interposto pela interligação elétrica Pinheiros contra o alto de infração 12 de 2012 lavrado pela SFR e dar-lhe provimento parcial mantendo a decisão tomada em reconsideração de redução da multa no valor de R$ 6.736 para R$ 4.536,55.